Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje tenho aqui mais algumas notícias para vos trazer. Uma delas foi que um objeto não identificado caiu do céu numa casa, destruiu a casa da pessoa, queimeu a casa da pessoa e matou o cão. Bom, isto é o que está falando aqui este jornal e também vou mostrar aqui um vídeo que foi capturado, ou seja, um vídeo, não está aqui o vídeo, mas o jornal fala nisso, algo como um disco UFO foi encontrado deslizando no mar. Primeiro eles pensavam que era uma raia, mas depois viram que era realmente um OVNI. E eu já falei nisso em outros vídeos, especialmente nos vídeos do William Cooper, não sei se você conhece, não sei se você já viu, se você assinou no meu canal, de certo que você já ouvia falar sobre isso. E ele disse que o que lhe fez começar a descobrir certas coisas foi porque ele, o pai dele era uma pessoa alta na marinha e ele depois também foi para a marinha. E ele disse que um dia ele viu sair algo do mar, ele disse que parecia que o mar abrisse quase como no tempo de Moisés. E de lá saiu discos voadores, ele disse que ficou atônito e que começou a falar sobre isso e as pessoas disseram a ele, eu, ele estava doido e era melhor que ele parasse de falar sobre isso. São, meus irmãos, muitas coisas estão acontecendo agora, além disso, eles estão falando que milhares de pessoas podem perder as suas casas porque estão atrasados no pagamento. E também tem aqui um jornal falando que as pessoas estão atrasados no pagamento da luz. Só podemos ver mais ou menos o que é que está por vir à nossa frente. Nós sabemos que as coisas estão cada vez mais difíceis e, claro, além da dificuldade económica, da opressão, portanto, da inflação, ainda estão aparecendo certas coisas que as pessoas não estão acostumadas. A gente também tem aqui um jornal que fala que eles viram o Bigfoot. O Bigfoot é aquele tipo macaco enorme, etc. Só quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Vamos, então, ver aqui as notícias. Aqui está a primeira notícia. Oficiais do norte da Califórnia. Vejam-se o que é na Califórnia e eu vou mostrar aqui mais uma notícia sobre a Califórnia. Oficiais no norte da Califórnia estão investigando um incidente em que uma bola de luz brilhante que parecia vir do espaço é um meteorito que destruiu uma casa no condado de Navarra. Testemunhas de toda a região seguiram a luz para ver um dela pesou e, infelizmente, seu caminho poderia ter levado a uma casa que estava ocupada na época. Falando ao canal de notícias KCRR da NBC, Dustin Procita disse que estava dentro da casa com seus cães quando algo atingia a sua casa e começou um incêndio. Eu vi um bing-bang, disse ele à publicação. Eu comecei a sentir cheiro de fumaça e fui para a minha varanda e fui completamente engolida em chamas. A Procita vive em uma área tranquila e rural das colinas rochosas, onde o gado pasta, por isso foi fácil para as pessoas seguirem o caminho do suposto detrito espaciais. O condado de Nevada é o lar de pecuaristas e fazendeiros multigeracionais, na noite em que sua casa foi destruída. Procita tinha acabado de alimentar as vacas e estava havendo música em seu sofá quando este roço espacial atingia a sua casa. Felizmente, ele conseguiu salvar seu cão, Terrier. Ele tentou voltar para dentro para o seu outro canino amado, mas não conseguiu salvá-lo. Que tadinho, o cão morreu no incêndio. Posso imaginar a dor que ele está sentindo, especialmente que foi uma morte terrível, queimado. Tentei ir pela janela, mas o fogo e a fumaça estavam se espalhando e não consegui ver lá dentro. Isto é um. O segundo, meus irmãos, vocês preparem-se por causa que isso são coisas fora do normal que está acontecendo isto. Mas mais fora do normal ainda é esta. Um homem diz que está em love com um ghost, com um fantasma. Se eu tivesse que lidar com um fantasma na minha vida, eu esperaria que isso se tornaria útil. Portanto, colocar a cafeteira para mim, encher a tigela de água para o cachorro, coisas assim. Enquanto você estiver dividindo a minha casa, você pode muito bem fazer-se em um bom companheiro de quarto. Eu, talvez, até mais do que um simples colega de quarto. As pessoas estão lidando com coisas sobrenaturais, com uma tolice fora do normal. Com uma tolice fora do normal. Vocês estão brincando com fogo e não sabem. Este jovem acha que tem um fantasma na sua casa histórica. Além de que ele pode se apaixonar por ele. Desde que ele se mudou para a casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Mesmo agora, sempre que ele fala sobre as experiências paranormais que teve na sua casa, os itens começam-se a mover por conta própria. Ora, meus irmãos, eu vou parar aqui. E eu quero dizer a vocês que eu estou fazendo a tradução de um vídeo da Celestial, em que ela diz que vocês não imaginam a responsabilidade que nós temos de quando comprarmos uma casa. Temos que orar por aquela casa. Orar por aquela casa. Ah, mas aquela casa foi nova e fiz aquela casa. Mas o terreno pode ter sido de alguém que tenha feito holocaustos e rituais naquela terra. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não sou perfeita, mas todas as casas que eu cumpro, que eu construo, é com muita oração, muita oração. Então, ele começou a ouvir vozes. No vídeo, ele faz uma reencenação dos sons que estavam vindo, dizendo que ele poderia dizer algo pelo tom de espírito, que era um twink. O Megadder sobrenatural estava explodindo. Ele diz aos telespectadores, mas ele tinha a certeza que ele não tem um Grindr do outro lado. No entanto, ele foi capaz de entrar em contato com um mídia local, portanto um feiticeiro, que fez um passo a passo na casa e identifiqueu o fantasma como alguém que realmente queria entrar em contato com um homem. E iria se ele deixasse um espelho perto da cama. Entusiasmado com a possibilidade de uma conexão fantasmagórica, o homem fez. Naquela noite, ele sonhou com um homem bonito, de cabelo escuro, olhos azuis, que estava ao seu lado na cama e disse, eu estava esperando por você. Inicialmente, o homem escreveu isso como um sonho, mas depois eu encontrei uma foto da família que morava na casa. Lá na foto estava o seu fantasmagórico, o namorado Daniel. Vocês estão compreendendo. Ela também fala sobre isso. Pessoas que estão tendo relações com fantasmas. E eu ainda tenho mais duas histórias sobrenaturais. Primeiro foi um casal que, na República Dominicana, diz que tem um vídeo em que captou uma mermaid. Mais uma vez, a Celestial diz que no fim do mar há sim criaturas demoníacas que quando o mar for seco, as pessoas vão se deparar com estes seres frente a frente. Dizem que embora a ciência moderna e os avanços na tecnologia da captura de vídeos tenham minado muitas lendas e teorias conspiratórias, ainda há toneladas de verdadeiras pessoas que acreditam por aí. Basta verificar os enormes ovnis e convenções paranormais que as pessoas que acreditam se reúnem para ver. No entanto, uma mulher acreditava que ela, na República Dominicana, iria até mesmo empurrar os limites dessas pessoas. O usuário do TikTok teve umas belas férias na República Dominicana durante as quais a sua namorada pediu em casamento. Ou o seu namorado pediu em casamento. No entanto, depois da proposta, eles avistaram algo suspeito na água. E então, infelizmente, não está aqui o vídeo. Veja o artigo original para ver a mídia incorporada. O artigo original. E aqui tem outro também. Olha, não sei se vai aparecer o vídeo. Isso aqui é, claro, eles falando acerca... Pessoas pensam que isso foi no dia 8 de novembro de 2022, dois meus irmãos. Está aqui o vídeo, não pode aparecer. Eu não tenho o TikTok só. Aqui está uma das... Como eu já disse, irmãos, eu não tenho o TikTok. Mas se você tem, se você puder ir procurar, você, de certo, vai encontrar. E para terminar, aqui está mais uma coisa fora do normal. O pé grande, que é... Todos nós sabemos que é aquele macaco enorme que parece ser um homem que, de vez em quando, as pessoas dizem que apanham ele por aí. Assim, tipo este aqui, assim, que vocês vão ver. Tenho a certeza que vocês já devem ter visto falar o pé grande. O big foot. Aqui está, olha. Eles dizem aqui... O pé grande é visto perto da torre elétrica no condado de Kern, Califórnia. Isso foi há 21 horas atrás. Imagine dirigir pela estrada quando você vê o impossível. O pé grande passeando por um campo amplamente aberto. Esta pessoa parece ter parado para tentar pegar um vídeo. A filmagem parece genuína através de um vídeo do TikTok. Eu não tenho o TikTok. Se você quiser, por favor, veja. Mas de certeza que você vai ver que realmente estas criaturas estão aparecendo por aí. E não é só isso, meus irmãos. Tenho a certeza que muitas pessoas vão ver outras coisas também. Se você ainda não é inscrito no meu canal Até Lá e a Verdade Libertará é lá ver por brevemente vídeos falando sobre isso. Criaturas que as pessoas vão ver face a face que ninguém ainda viu. Quando o mar começar a secar. Quer acreditar ou não? O problema é seu. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da Terra.